Com integração Estou de volta à casa O que significa estudo alentejo. Então, são 1h17 da tarde, como vocês podem ver aqui. E eu vou agora fazer brunch porque acordei há pouco tempo e preciso colocar no almoço, mas já está na hora de almoçar, então vou fazer brunch. Então, first things first, vou mostrar o que é que eu tenho aqui. Aqui eu fiz um latte, honey latte, com 2 shots de espresso. E depois aqui temos tosta de abacate com tomate cherry e ovos. Deixem-me coisar o lugar e o afato. Eu fui só cagar talheres porque toda a gente sabe que ninguém come tosta de abacate... Deixa eu parar isto assim. Ninguém come tosta de abacate com talheres. Mas pronto, vamos fazer um taste test para ver se isto está uma coisa de jeito. Tipo as coisas melhores que eu já fiz. Hoje eu sei que está bom, eu faço isto todas as manhãs. Não tem erro, por favor, se experimentem. Lattes com mel. É tipo a melhor cena de sempre. A minha signature drink é esta. Qual é que é o Run Down Doors? Não há muita coisa para fazer porque eu morro em Maldeia aqui no Alentejo. Portanto, não há lá muita coisa para fazer. Porém, eu quero fazer um Room Tour. Porque eu sinto que nunca mostrei nada do meu quarto aqui. E quero fazer também um hall do que é que eu recebi no Natal. E vou só levar-vos durante o dia e esperar que aconteça alguma coisa interessante. Que provavelmente não vai acontecer, mas vamos fingir. É isso. That's all. That's the plan for today. Seja bem-vindo ao meu quarto. Que neste momento está mais hospício. Eu já tentei meter aqui mais algumas coisas porque eu voltei. Estava todo branco e estava a parecer um bocado um quarto de um unicómio. E não era muito essa vibe que eu estava indo. Vou mostrar o quarto, mas para ficar ainda mais engraçado. Vou usar esta aqui, que é tipo uma camcorder. Porque este tem estabilizador e eu assim consigo dar zoom nas cenas e vai ficar mais engraçado. Pronto, mudámos de câmera. Temos que encontrar um ar mais vintage. Acho eu. Pronto, então. A porta. Que todos os quartos têm, acho eu. Pelo menos os que são normais. Depois, ao lado da porta, temos a minha cama. Que é mais simples e impossível. Literalmente está só com coisas... Tipo, com uns cobertores aleatórios em cima um dos outros. Carregador. Mesa de cabeceira, que são duas caixas. Tipo, não está nada aqui em cima. Estão com os fones e uns ténis. Depois, cómoda. Onde temos livros que eu nunca li. Uma poleroid vintage. Giradiscos. E depois aqui nas gavetas eu tenho alguma roupa aleatória. Depois temos a minha janela. Que, pronto. Tem só uma flor. E aqui no chão temos outra flor. Que devíamos lhe dar um nome. Mas basicamente eu comprei este cato. Não é a minha flor, no caso. Estive errado este tempo todo. Mas comprei este cato há uns três anos atrás ou quatro. E eu fui-me embora para a universidade. E ele está a dizer adeus. Sendo bem sincero. Tipo, ele está literalmente dying. Depois temos a minha secretária. O meu workspace. Que só tem o meu computador. Um google. E outro cato em cima. E é isso. Não há muita mais coisa. E depois temos um espelho. Aqui. Um espelho para ver os outfits. Para ver se não estou horroroso antes de sair de casa. Mas pronto. É isso. Vamos voltar para a outra câmera. Porque esta câmera é muito perto da minha cara. Tipo, se eu virar isto para mim. Vocês estão a perceber que eu tenho o braço esticado. E está colado à minha cara. E isto já foi o suficiente. Não precisamos de... Não precisamos de ter este ângulo tão perto. Portanto, olhem. Vou passar para outra câmera. And we are back. Bem. Já fiz um room tour. Já vos apresentei o espaço onde eu tenho estado. Pela última semana. E agora acho que era a altura de fazer um... What I got for Christmas. Portanto, eu tenho as coisas espalhadas pelo quarto. Mas eu vou tentar mostrar tudo. First things first. Ganhei airpods. Que assim agora é uma necessidade. Eu não sei como é que vivi durante tanto tempo sem isto. Porque... Oh meu Deus. Wait a second. And... Tô. Anyways, a altura da programação normal. Como eu estava a dizer que eu nem sei o que estava a dizer. Acho que mostrei os fones. Pronto. Fones que eu nem sequer sei como é que vivi sem durante tanto tempo. Porque... É tipo... Melhor cena de sempre. Porque eu tinha fones. Mas eram de... Headphones. Então... Quando eu gostava a cabeça para dormir. Batia com o plástico na janela. E era um bocado irritante. Ahm... Depois. Próxima coisa. Eu não esqueço onde é que tá. Tá aqui. Eu sei bem sincero. Imaginem. Foi um trench coat preto. Só normal. Casaco, whatever. Depois. Recebi ainda. Uns adidas samba. Brancos. Que... Eu já tinha uns pretos. Mas os brancos eu... Sinceramente gosto mais deles. E acho que ficam melhor com calças de ganga do que os pretos. Não vou mentir. E... Depois foi... Dinheiro. Toda a gente recebe dinheiro de Natal. Tenho 18 anos. Vão me dar o quê? Um buraco de Mickey Mouse? Não. Portanto. Dinheiro. E uma caneca. Que tinha uma frase engraçada. Ah... É isso. O que é que eu tenho para fazer mais? Eu queria treinar hoje. Sendo bem sincero. Queria. Eu não queria. Eu devia. Do dever ao querer vai a uma grande distância. Mas eu devia treinar. Mas eu não me apetece. Mas eu... I really should. Porque eu não treino. Gente, eu não treino para ir desde Setembro. Vamos deixar isso no off. Vamos fingir que não aconteceu. Porque... Fitness influencer. Ah... Pronto. Olha. Nem sei. Sendo bem sincero. O que é que eu tenho que fazer. Estou sozinha em casa. Tenho tudo arrumado. Sinceramente. Ah... Eu acho que vou só despachar-me. Tipo... Fazer uma skin care por um grano na cara. Porque... Estou looking crusty dusty musty. Portanto vou kinda que dar aqui uma limpa. E... Vou... Falar com os meus colegas. Mas porque eu tenho um trabalho... Um trabalho não. Eu tenho três trabalhos. Para entregar para a semana. E adivinhem quantos é que eu já comecei. Nenhum. Pois. Ah... Portanto olhem. É melhor eu me pôr na alha e ter me despachar. Para voltar para aqui e para a minha secretária. E... Trabalhar. De volta à minha secretária. E eu pensei que ia fazer um trabalho na universidade agora. Mas... Mudança de planos. O meu pai ligou-me agora. E... Afinal vou para a casa... Da minha prima. Ah... Portanto... Parece que finalmente vou fazer algo aqui neste vlog. Espero que isto fique alguma coisa de jeito. Só espero. Porque eu não estou habituada a gravar à frente das pessoas nem nada. Portanto... Espero que isto... Fique engraçado. Assim... Sei que vai ficar engraçado. Porque eu e a minha prima. Nós estamos sempre a rir-se e cenas. Portanto... Ah... É isso. Tenho que ir fazer a mala. Porque o meu pai vai passar aqui em casa daqui a 10 minutos. E eu não tenho malas feitas. Ah... Nem nada arrumado. Portanto... É melhor eu começar a... Dar à sola para me despachar. Portanto... Eu vou falando com vocês. Um segundo. Oh shit! Como é que vou fazer uma mala em 10 minutos? It's the real question! Deixem... Deixem-me pensar no que é que eu preciso levar. Ok. Carregador. Check. Fones. Telemóvel. Vocês também veem. Carregador desta câmara. Um outfit para usar à noite. Desodorizante. Dois peques. Um... E dá tanto labial a passar na boca. Porque detesto boca seca. E tenho a boca toda cheia de cortes. Por causa do frio que está aqui. E... Eu acho que é tudo! Pronto. Listo. Eletrónicos. Vou lá com tudo. Não vou levar nada. Eu vou assim vestido. Vou assim nesta figura super linda. Que no caso é só pijama. No meu nome. Sim. Mandei a edição. Fizou aqui dizer que... Achei que a transição dos clipes ficou super repentina. Um... O que vocês viram de mim que envolve fazer as malas e nada. Foi sexta. E depois o cabeleireiro foi nos salvas. Entendemos. Fez sentido. Enfim. Quando era só. Acho que são três e meia da manhã. E eu estou a adiantar para este vídeo sair daqui a meia luz e de horas. Portanto. É o que temos de hoje. Mas basicamente era só isso que eu queria explicar. Porque eu nem sequer da introdução nem nada. Só vou passar daqui para a parte dos clipes. Em que eu já estou o cabeleireiro. E mostrar o resultado final. Portanto. Vim só aqui. Dar uma pequena explanation para isto não ficar. Tudo jogado aqui à toa. Mas pergunto. É isso. Vou deixar continuar a ver a barbaridade que fizeram o cabelo. Kisses. I'm done. Do que? Acho que não dá para ver. Não, não dá. I'm blonde. Estou loiro. Nem está a parecer loiro nesta luz podre, mas eu, na minha opinião, amei. Ficou melhor do que eu pensava que ia ficar. E não sei se perceberam, mas já se passaram dois dias desde que eu falei com vocês. Já é dia 1 de janeiro de 2024. Portanto, feliz ano novo. Espero que o seu passagem andando tenha corrido bem. E é isso. Espero que vocês alcancem todos os vossos objetivos em 2024. E só queria vir aqui mesmo para dizer tchau e mostrar o resultado final da minha crise de identidade. Mas pronto, é isso. Boa ano outra vez. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto